Eu estou com medo que as luzes aqui estão amando meus olhos, até que você chegue para lidar comigo, eles vão permanecer fora. Por favor, coloque os rompentes e os avançem, e então voltem aqui para restaurar o poder. Dr. Alexander tem concluído aceitar duas medidas do projeto Utopia. Ele vai se tornar um tipo de genética Chimera, host para todas as minhas de Rapture, acessando seus talentos e lembranças via o atom que temos encontrado. E, deriving em parte do projeto W.Y.K., eu desenvolvi um novo set de comportamentos de comportamento. Dr. Alexander vai viver para promover o comum comum. Dr. Alexander vai ser bem e desistido. Dr. Alexander vai ser bem epesado que seja bem. Dr. Alexander vai serубvido. Beleza Bom, pegamos aqui os itens Vamos ligar aqui tudo Sofia e eu conhecemos Que para criar o primeiro Utopiano Viremos de um custo alto, meu amigo Precisamos de alguém Para ser hoste a todo aquele Adam Rapshaw's Minas maiores mentes Um subjeto Isso é dizer, eu mesmo Whatever you may have seen Inside the tank That was indeed me I fear the fate of Eleanor Lamb Will be less physical But no less grotesque This tank for deep sea life Is the ideal way to Dispose of me But first, you must retrieve enough Adam-infused plant life to lure me out The slugs feed on the stuff And it's all I seem to want now Beleza I have left a sample here So you know what to look for A gente tem que pegar essas flores aqui Embuídas com Adam Pelo lugar aqui, espalhadas I see you out there, Delta You want me top man? You want to sit in the big chair? Well, come and take it Eita porra, consegui Elemental Storm? Pega Easy Well, listen son Those override keys you've been hunting Are genetically encoded And to get to Eleanor You're gonna need one from Alex the Great In there First things first We gotta pin him down Find those plants he mentioned And lure him back out Vambora Vamo vim pra esse lado aqui primeiro A seta tá mandando ir pra lá Mas eu vou vim pra cá primeiro Eu sinto que a gente vai ter mais sorte pra cá Sinto que o jogo não vai crachar se eu vier pra cá primeiro Tomara que eu esteja certo Estas plantas aqui fazem os inimigos se matarem Agora eles vão se matar Estão se matando Aê A gente tem que fazer uso dessas plantinhas Essas plantas que fazem os inimigos brigarem um com o outro Pra poder passar dos lugares sem gastar muito recurso Os inimigos só se mataram aqui Não precisam fazer nada com eles Tem um Big Daddy pra cá, mano Deu pra ouvir Deu pra ouvir aqui Toma Camuflagem natural Nossa, isso tinha no primeiro jogo O que é isso? Os caras tão me atacando Eu vou meter Eu vou meter furadeira nele Ele é melhor do que o outro Aê Bom, por enquanto não crachou, hein Ué Como é que é o nome dele? Eu vou salvar aqui, galera Mark Meltzer, mano Eu acho que esse é o cara Esse cara É o pai que veio procurar a filha, mano Porra, ele virou um Big Daddy, mano A Sofia transformou ele num Big Daddy Cara, que mulher ruim, velho A Sofia Foi aqui que me fizeram Caramba, mano Então, aquele Mark Meltzer Como eu tava falando É o Big Daddy Que a gente lutou ali É o pai da Cindy A menininha que Tá em cima da gente, provavelmente É provável que a Sofia tenha linkado ele com a filha dele Vamos fazer aqui nosso perímetro Aqui de segurança Vai lá, colhe a toada Vai lá, menina Pega o Adam Não vou pegar a flor ainda não Eu tô com medo Não vou pegar a flor ainda não Nossa mano, a gente toma um tiro torto que vem de uns laços. A gente toma um tiro, a gente toma um tiro, a gente toma um tiro. Vambora, vambora, menininha. Pegou tudo aí. Vamo pegar a flor. Ela não era pensada ter um pai, Delta. Ela era para ser um heir da minha vida. E aqui é onde eles mudaram-a. A bondade com você. A criança que ela era, morreu em este quarto. É, mano. Ah, tem outra little sister aqui. Tá, beleza. A gente vai pegar ela depois. Esse negócio da Sofia e da filha dela, Eleanor, foi meio que um acidente, né? Pegaram a menina e vincularam... Eu não diria acidente, vai. Eu diria tragédia. Porque vincularam a filha dela como uma... Uma little sister. O próprio plano que ela meio que inventou, destruiu a vida dela, né? Depois a gente vai pegar esse Big Daddy aqui. A gente vai ter que ver. É, o que a Eleanor falou é verdade. O que a Eleanor falou é verdade. A mãe dela destruiu o doutor Alexander. E a filosofia dela é pior que a do Raya, mano. O Raya não tinha nenhuma base. O Raya era meio que anarco-capitalista. Não gostava do socialismo soviético nem nada. Mas o Raya não era completamente louco, igual a Sofia. Fazendo experimentos genéticos com as pessoas. Metade das merdas feitas foi tipo o pessoal que eu... Pessoal que vivia em Rapture, que é metade das merdas. Por que eu entro aqui? Dá pra entrar nessa porta aqui? Ou tem que descongelar alguma coisa? Tá, vamos dar a volta. A gente vai ter coisas pra poder pegar mais pra frente. Se o jogo não crashar, né? Eu tô contando que o jogo não vai crashar. Se ele crashar, eu só não vou conseguir zerar ele, mano. Isso é muito triste, hein? Eu tô há três dias tentando zerar esse jogo. Pera pra eu ter zerado ele e... E ido pro Bioshock Infinite. Mas essa porra crasha... Infinito... Crashar de Eterno... Toma... Ué, como é que eu abro isso aqui? Precisa tá... Queria saber como é que eu faço pra abrir aqui, mano. Ah, a porta descongelou. Ah... Hello? Hello? Come out, you! Eu acho que eu vou ver ele quando o novo season vai vir, eu vou lhe dar uma chata. Andrew Ryan. Eu... Visitei o jardim de Eves hoje. E ele pôr ele. Meu nome... Meu nome... Soube para o inimigo. O motivo do o horror é o deludio. Mas Atlas se aproxima. E, se que pudesse, eu não vou ser um slave. No mundo... 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 Vamos salvar... Para não dar merda, vai. Caso der merda, a gente volta aqui. Uma grande irmã... Desculpa, isso é um descanso. Entre os rogueses e a vida de mulheres... Vamos sair de uma irmã viável... Primeiro... Depois disso... A surface pode ser a nossa única source. Então eles sabiam que iam ter que ir para a superfície coletar coisas. Nossa, eu pensei que fosse... Vamos preparar o terreno aqui para a menininha coletar o que ela... Vai dar merda. Vai rolar briga aqui. Não, 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 eles vão pisar, eles vão pisar. Não, 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 não... Tá merda, mano. Não, só nem merda, mano. Não, 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 não. Não, não, não. A A A A A Tchau, tchau. Nossa cara. Nossa senhora, mano. Beleza. Vamos entregar ela em algum lugar. Tá bom. Vamos achar um lugar pra entregar essa menininha. Cadê, mano? A gente precisa de um lugar pra entregar ela. Tem um lugar aqui em cima. Vou entregar ela aqui em cima. Aí a gente pega a outra ali e ela para de chorar. Aí, vai embora, menininha. Nossa senhora, cara. Olha a merda. Vou me entregar ela. Tá bom. Vem comigo, menininha. Não precisa mais chorar. Vem comigo. É a última Liracista do andar aqui. Mano, olha só. Essa é a quantidade de inimigos que a gente matou, galera. Tipo, é muito inimigo. É a última. Eu tô sem cura, eu preciso comprar cura pro personagem. Tudo que importa agora é quem tem que arrancar. Beleza, vamos fazer um perímetro aqui. Acho que aqui tá bom, tá? Mas eu preciso comprar cura, mano. Eu tô meio que com a vida baixa. Olha o palhacinho aqui, ó. Vamos comprar cura, vai. Vamos ficar full? O hackeamento gastou... É, fez com que... Ficasse muito barato a parada ali. Vamos salvar de novo aqui, porque eu não sou trouxa. Agora eu não vou ser pego desprevenido pela porra do Crash. E se quer achar, eu vou abrir o jogo de novo. Às vezes, as rosas se espalham por toda aonde. Eu poderia ter uma graça de Deus. Vem pra cá, maluco. Vem pra cá, maluco. Tato. Isso! Essa garota é só que você. Vem pra cá. Tato. Vem pra cá. 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 o que você não vai levar a menina de mim não maluco e não vai levar minha linda se ser embora vai menina bebe isso agora não tá bom agora eu resgato ela vem será que havia um big sister aqui não vai vir big sister agora porque agora e pra mim big sister teria que mandar a menininha embora não vem big sister junto com lira ou cissa no mesmo lugar a bora e vamos salvar e nunca se sabe quando é que vai achar o jogo de novo né a gente nunca sabe então vambora tem câmera aqui pronto tem um cara bem aqui acho engraçado quando a lira ou cister fala riz de e aí eu ela acha que todo mundo tem nada né eu ju ela acha que todo mundo tem nada né eu ju meu bagulho que eu não sei quem é que eu não sei se quieto e agora o seu negócio é muito bom 私 não tem nada mas não se eu tenho nada eu quero ver se eu tô com isso de acordo com essa eu vou ficar aqui então eu vou ficar aqui oDS A geração antiga de Big Daddy falhou porque eles eram completamente instáveis emocionalmente. Eles só serviram para ser soldados da linha de frente porque eles eram loucos. Caramba, mano. Vamos lá, menininha. Pega o Adam desse aqui e vai embora. Eu só lembro de mãe. Quem é isso? Ele, eu acho que ela pertence a mim. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Isso não é difícil. Não. A 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 Bem desgraçado. Caramba, mano. Quase que eu não consegui. Muito inimigo, tipo, muita coisa. Muito bicho. A gente já pode mandar ela embora já, menininha, né? Vou mandar ela embora. Será que vai vir Big Sister? Toda vez que o resgata, tipo, três... Olha lá, eu resgatei duas. Toda vez que resgata três, vem uma Big Sister. Ou quando acaba todas as Little Sisters do andar. Ah, resgatei todas. Eu ganhei um achievement de ter... As garotas estão escutando, padre. Eles deixaram-te um presente no jardim de gatherers. Pegue-la. É, aconteceu, ó. Apareceu a Big Sister. Nossa senhora, mano. Nossa senhora. Ali embaixo. Ela apareceu aqui embaixo. Sobe aqui, desgraçada. Cadê você? Eu quero que ela suba aqui. Eu quero que ela... Eu quero que ela... Eu quero que ela venha até aqui, mano. Eu quero que ela venha até aqui. 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 Caramba, mano Caramba Mano, vou te falar uma coisa Caralho Não sei como eu consegui isso aqui E eu tô precisando de cura de novo, hein Eu vou comprar cura, mano Ou eu desço ali e procuro cura Será que tem cura aqui embaixo? Vamos descer, vai Opa Droga Bati Eu não queria ter batido ali, não Opa, tem cura aqui no corpo do Big Daddy Nossa, que sorte Tá, matamos a Big Sister, né Então vamos salvar aqui No caso de crachá E crachá, já viu, né Vamos catar tudo aqui no chão Nossa, mano, tomara que não crache Vamos tacar bomba aqui Vamos encher de bomba no chão Que a gente não sabe o que vai acontecer Quando a gente pegar essa planta aqui Taca pra cá Taca pra cá Nossa, eu tô sentindo que esse Os robôzinhos estão voando Não vou morrer tudo Beleza, pegamos as quatro flores Beleza, vamos voltar Ah, fechado Beleza Ah, porra, fechou de novo o combate Vai ter uma luta aqui Caramba, mano O tanto de granada que eu entupi aqui no chão Fez diferença Vambora, mano Vamos... Colocar as amostras Vamos salvar aqui Antes que dê merda Eu tô com um cagaço De dar crachá no jogo Eu tô com muito medo Medo de ter que voltar Beleza, os inimigos querem me matar Aplausos 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 é bem bem geral e a uma liga o cícero ali Ai? 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 Eu... Eu... Como... Você tenta me comprar... Com essa... 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 Sublime... God damn you data! Haha, perfeito, son! You reel them in! Now, use that console there to take a gene sample. It should print up a genetic key automatically. Beleza! Mano, a gente tá com muito ADA. Vamos gastar um pouco. É tipo, a gente tá com muito ADA. Incinerate nível 3. Vai dar muito dano. Winter Blast nível 3 seria interessante. Vamos pegar o Winter Blast? Vamos pegar os que a gente já tem. Deep freeze enemies quickly! Charge up! To shower foes with a devastating ice storm. Hipnotizar nível 3? Hum... Talvez seja bom. Então... Vou pensar aqui. Eu vou pegar esse aqui, mano. Eu vou pegar robozinhos mais fortes. Quando eu usar. Master the security system. Command the attention of all security. Charge up! To summon stronger bots. Agora eu vou comprar hipnotizar nível 3. Need bigger friends? Charge up! To get Big Daddy on your side. Ah! Então Big Daddy fica do meu lado só se eu chargear então. Beleza. Tá bom mano. Tem muito o que pegar. Quais robôs eu chamo se eu... Olha só. Robôs upgradeados. Vamos pegar aqui. Vamos salvar primeiro. Né? Pra não dar merda. Já perdi as contas de quantas vezes eu salvei aqui. Tadinho do Alexander. Mas a gente precisou pegar a amostra, né? Eu não vou matar o Alexander não, mano. Provavelmente o jogo pede pra matar ele ou não. Pô, tem um cara falando merda aqui. Master, eu vou pegar. Eu não vou matar o Alexander. Você tem a chave para o LAMB. Eleonor está lá. Agora, vá para a estação Oxifil e use-a. Eleonor. 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 Vem com desculpa. Mas eu só posso oferecer as minhas amostras. Talvez, depois da minha morte, você possa fazer mais. Agora, por favor. Eu pedi pra você dar pra mim paz. Tchau, meu amigo. E obrigado. Cara. Eu não quero matar ele, mano. Você não vai me matar, Delta. Eu estou desculpa. Por favor. Eu vou sair. Eu vou viver fora. Eu vou viver fora. Ou este final... Ou deixá-lo vivo é crueldade demais. Tipo... Eu... Matá-lo daria paz a ele, tá ligado? Hum... Acho que eu vou deixar ele vivo. Não vou matar, não. Vou deixar ele vivo. Vambora. Só um tempo já deu aqui. Olha. Vamos continuar, vai. Até o objetivo da gente ir. Eu não vou matar ele, não. Esta é a Estação Oxifil, presidente. Mas não se fulgen pela façada. Esta é a caminho. Vamos entrar. Usa esta chave agora. Josefina Lama, Lorena Elena's condition may be a blessing in disguise. Aber leite splicing test indicate zero genetic damage. Due to our condition as a little sister. It appears that she Is our new vessel This will be no mere Personality schism though Rapture's genius Will be held within her DNA Able to shift Into desired patterns at will A utopian Cannot be confined to a Single throw of the genetic dice When needed She is a composer A dancer A engineer She truly will be The people's daughter The people's daughter É mano, a gente não vai zerar esse jogo nesse vídeo, beleza? Eu vou zerar ele no próximo Então a gente se vê no próximo vídeo Onde a gente vai estar zerando Bioshock 2 E eu vou estar dando início Ao Bioshock Infinity Assim que a gente zerar aqui, beleza? Então, falou aí galera